o olá pessoal do canal aí nixon machado variedades eu estou aqui ó bem com a vista panorâmica aqui para a cidade de fronteira dos vales mostrar pra vocês e ó onde fica situada essa cidade apacata e aqui de fronteira dos vales aqui ó é uma cidade bem pequenininha mostrar pra vocês lá ela pega ali de baixo ali nessa faixa de no máximo seis mil habitantes olha pra vocês verem olha as montanhas que tem por aqui ela está situada bem baixo rodeada por montanhas né belíssimas montanhas e eu estou aqui nesse alto aqui e com essa vista panorâmica aqui para a cidade de fronteira dos vales beleza pessoal abraço a todos vocês aí espero que vocês estejam gostando dos vídeos aí não se esqueça de passar lá se inscrever compartilhar deixe o seu like lá com é comente é muito importante seu comentário um abraço a todos aí e até o próximo